E aí, qual é o seu nome? Jéssica E aí, seu nome? Robson É o primeiro casal ou não? Não, somos o segundo casal, o primeiro casal somos os nossos instrutores Que tá lá na frente E aí, qual é o seu nome? Música Estou mexendo aqui o Tuxílio, a tradição serrana Hoje na quinta-feira, carnaval de vitória Tamo aí, tradição serrana Música